Então nós estamos aqui com a Ginéia Ravetti, com a estreia irmã do Mauro. Ginéia, conta pra mim qual a emoção hoje foi a estreia da peça. Qual foi a emoção pra você de ver essa peça? Estou lá da Maurício Machado, Misa Estelmo, direção da filha do Louvão. Magabinho, olha, Magabinho, uma emoção muito grande. Esse elenco, fantástico. E a Jaqueline é uma pessoa muito especial, era muito querida do Mauro. Então foi uma emoção muito grande. Eu fiquei realmente muito feliz, muito feliz mesmo. E uma emoção grande, eu acho que ele está lá vibrando com a gente. Vibrando com a homenagem, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza. O espetáculo está muito bonito, muito bonito. Está muito gostoso. Muitas risadas, né? As pessoas que se divertem, atual. Está muito bonito, parabéns. Voz em off do Miguel Falabella, porque ele que fazia os personagens. O Miguel fez na montagem, né? Quando o Mauro ainda... O ano que o Mauro faleceu, foi no Rio. Foi em 2003. Foi em 2003, sabe? O Miguel Falabella e a Cláudia Gimenez. No Rio, depois, após o falecimento do Mauro, em 2004, eu acho, eles foram para São Paulo. Aí foi com a Cláudia Raia. O Miguel Falabella e Cláudia Raia. Também foi um espetáculo muito bom. E esse hoje está maravilhoso. Vai ser sucesso. Com certeza. Que bom, né? Eu desejo que seja muito sucesso, que eles merecem. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Até. Tchau.